Neste domingo, o Rotary Club realizou em Rolim de Moura, na pista de kart, a primeira corrida maluca no município. O evento teve como objetivo a conscientização da erradicação da poliomielite. Participantes de vários estados e cidades vieram para a competição. Nós temos diversos corredores, diversas categorias. Nós temos gente de Juína, gente do Acre, gente de Porto Velho, enfim. Tem muita gente que veio de longe para correr a corrida convencional com a gente aqui. A corrida que é de adultos e veteranos. A corrida também de crianças, entre Kids 1, Kids 2 e Infanto Juvenil. Tem muita gente por aqui hoje. Nós temos mais de 200 corredores hoje aqui que participarão da corrida. O evento teve suas estrelas principais e participaram em cadeiras todas decoradas, com muito amor e carinho. Tudo para a conscientização da inclusão social. Corrida com os cadeirantes. Então é a nossa tão famosa corrida maluca, que é uma corrida de inclusão social. É uma corrida com 12 crianças que são alunas do Centro Educacional e da APAI de Alta Floresta. Eles vão correr em quatro baterias. Então as cadeiras deles estão lindas, todas personalizadas de personagens de princesa, de incrível Hulk, de Homem-Aranha, enfim. Eles estão todos personalizados aqui para correr hoje essa corrida de inclusão social, que vai muito além só de uma corrida através do bem-estar. E o foco principal da nossa corrida hoje, que é realmente a divulgação da campanha de erradicação da poliomielite. É com essa ideia que o Rotary Club de Rolim de Moura veio trazendo a corrida maluca para Rolim de Moura. Durante o mês de outubro, além de divulgar a corrida, nós temos um banco de cadeira de rodas, que é a finalidade final dessa corrida. Que são cadeiras que vão ficar à disposição da sociedade para que elas... As pessoas que têm necessidade, através de empréstimo, ou por um acidente, ou por invalidez, ou então até mesmo por uma situação atemporal, que precisa de uma cadeira de rodas. Então o Rotary tem esse banco de cadeira de rodas e essa é a finalidade também de nossa corrida. Então nós arrecadamos, com o processo da corrida, 35 cadeiras de rodas que estão à disposição agora da sociedade para que eles peguem emprestado essas cadeiras. Obrigado. 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 Obrigado.